Nós estamos aqui no Galpão do DL, nesse projeto descantando as baixinhas do carnaval. Muito legal esse projeto. Vamos acompanhar. O meu cabelo não é a rainha, porque é bonita uma flor. Passando essa coroa bonita, solte os seus cachos, por favor. Passando essa coroa bonita, solte os seus cachos, por favor. Passando essa coroa bonita, solte os seus cachos, por favor. Passando essa coroa bonita, solte os seus cachos, por favor. Passando essa coroa bonita, solte os seus cachos. Obrigado.